que é a notícia do corte no fornecimento do gás russo para a França. Então, nos parece, pelas informações que temos até aqui, que a França deixará, nos próximos dias, de receber o gás russo. Nós recebemos a informação de que muitos centros de compra, também na região metropolitana de Paris, estão poupando energia, desligando as escadas rolantes. Vejam o nível que a economia europeia, que a questão da energia ou da segurança energética está atingindo. Depois de repartições públicas na Alemanha com consumo restrito, agora a gente está vendo shoppings, centros de compra, na região metropolitana de Paris, com escada rolante desligada. Eu tenho amigos que estão no continente europeu, muitos em trânsito, outros estabelecidos de forma permanente, além dos nossos interlocutores. E eu, dia a dia, pergunto, como é que está a situação aí em Roma? Como é que está a situação aí em Paris? Como é que está a situação aí em Munique? Enfim, e em outros lugares também. E, realmente, essa questão da aproximação do outono, faltam aí pouco mais de 20 dias, começa a preocupar bastante. Então, a notícia, do ponto de vista econômico, mais importante dessa terça-feira é O gás russo, provavelmente, nos próximos dias, deixará de fluir em direção à França. Essa é uma notícia que preocupa bastante, como também preocupa bastante todo o restante do contexto em função da aproximação do outono. Eu sou daqueles que não colocam o general inverno à frente do desmonte da capacidade industrial do continente europeu. Então, é bom que se frise que nós estamos tratando de uma situação que tende a piorar muito. Tende a piorar muito nos próximos meses, talvez nas próximas semanas. E, dentro disso, a tensão nuclear e exaporítica é fundamental. Como é que você fecha essa conta, Rogério? Eu... Simples, tá? Eu coloco para vocês com muita tranquilidade. Se continuar do jeito que está, precisa de um fato espetacular para convencer o europeu de que ele deva continuar sustentando o esforço de guerra na Ucrânia. Esse fato espetacular não pode ser mais, Antônio Gadelha, algo da dimensão de um MH17. Não pode ser mais algo da dimensão de um MH17, que foi derrubado no Dombás em julho de 2014, quando havia muita resistência de Alemanha e França em relação ao estabelecimento de sanções adicionais à Rússia, principalmente na cena energética. Precisa ser algo muito maior. Então, eu temo profundamente... Tem que ser algo muito maior. Como é que eu vou convencer o Caio Alemão a permanecer na Alemanha com esses aumentos de preço da energia, com essas empresas debandando, mudando para a China, mudando para a Turquia, mudando para o Cambódia, mudando para o Vietnã, se não houver algo muito grande que moralmente possa justificar esta situação? Mergulhador, sensacional a sua colocação. Eu tenho falado isso o tempo todo. Será que eles vão chegar? Será que eles não vão colocar aí que houve algum empecilho, que a Rússia vedou a presença, que não foi possível por razões de segurança? Ou será que, se eles chegarem, eles darão uma versão que será aceita por todas as partes envolvidas no conflito? Eu continuo acreditando que haverá dificuldade para que uma comissão que comporte este tipo de situação possa ter uma viagem e, principalmente, um relatório consistente com relação à convergência, à composição das partes e de suas pendências aí. Então, é importante. Acabou de sair um comunicado da presidência ucraniana falando sobre isso. Parece que a gente adivinha, mas não. A gente está fazendo uma análise consistente e é importante que os fatos corroborem e até, de alguma forma, nos dá crédito. Vamos ler a imagem do Rafael Grossi, apertando as mãos dos elencios que hoje pela manhã e, agora há pouco, saiu uma nota da presidência ucraniana dizendo o seguinte. Fazemos, faremos tudo o que pudermos para garantir que o órgão de vigilância nuclear da ONU possa visitar Zaporizia com segurança. Então, vamos à nota aí, repercutida pela mídia ocidental, maiormente conhecida como mídia atlanticista. Quando a delegação da Agência Internacional de Energia Atômica chega à Ucrânia, o presidente Zelensky diz que sua missão à usina nuclear de Zaporizia é importante. Abre aspas. Estamos fazendo tudo o que podemos para que isso aconteça com segurança e capacidade total. Abre aspas mais uma vez. Infelizmente, a Rússia não interrompe as provocações, precisamente naquelas direções de onde a missão deve chegar à estação, mas espero que a missão possa iniciar o seu trabalho. Tanto a Ucrânia como a Rússia, diz a matéria, acusam diariamente um lado e outro, sucessivamente, de ataques diários com foguetes e artilharia nas proximidades da usina. O Zelensky diz que a situação na planta e em Enorodá, que é a cidade adjacente, continua extremamente ameaçadora. Então, já surge aí a nota, já surge a nota do governo ucraniano, colocando que será muito difícil que o Rafael Grossi e sua equipe com mais 13 pessoas, são 14 no total, cheguem com segurança Zaporizia. Eu não duvido que cheguem, mas eu tenho muita dúvida em relação ao fato de que essa visita seja produtiva. Muita dúvida, muita dúvida. E também começaram a surgir hoje à tarde essas iniciativas, esses relatos, de que eles sugeririam um contingente de paz multinacional. Gente, eu vou contar aqui só para vocês o que eu recebi aqui, informação de bastidor quentíssima sobre o que poderia ser esse contingente. Talvez fosse uma possibilidade da OTAN colocar os seus pés na Ucrânia, algo que os russos não vão aceitar. Algo que os russos não irão aceitar facilmente. Então, provavelmente, a Agência Internacional de Energia Atômica sugeriria que uma delegação, um contingente multinacional, se estabelecesse na região, no Oblaste de Zaporizia, em Enerrodar, com o objetivo de, teoricamente, garantir a segurança do reator. E eu tenho muitas dúvidas para não dizer que eu tenho quase certeza que os russos não aceitarão esse tipo de iniciativa. É isso aí, Abílio. Os capacetes azuis na usina. Eu acho que não vai rolar. Eu tenho essa impressão, gente. Eu acho que não vai rolar. Eu acho que não vai rolar essa coisa dos capacetes azuis na usina. E, paralelamente, o último comunicado do governo Zelensky, vejam só vocês. O Zelensky, na fala de hoje à noite na televisão ucraniana, estou recebendo a transcrição aqui, ele fala praticamente toda noite na televisão, ele disse o seguinte. O presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, disse na sua transmissão diária pela televisão ucraniana, nesta noite, que, à medida em que nossa contra-ofensiva cresce, os russos têm duas opções, fugir ou se render. Em sua mensagem de vídeo diária, Zelensky disse que as Forças Armadas e os serviços de segurança ucranianos estão empenhados em fazer com que a vida dos soldados russos seja impossível e que os russos devem optar por se render ou fugir se quiserem preservar suas vidas. Ele fala sobre essa ofensiva que teria começado na região de Kersson. É muito polêmico o resultado. Os russos dizem que esmagaram os ucranianos, os ucranianos dizem que fizeram progresso. Gente, vamos combinar uma coisa. Já há um conflito entre a OTAN, já há um conflito entre a OTAN e a Rússia em andamento. Esse é o fato. Esse é o fato. Já tem um conflito, está claro, já tem um conflito em andamento. Agora, agora, vamos combinar uma coisa. Vamos combinar uma coisa. Nós estamos partindo de uma suposição de que esse conflito possa se prolongar da mesma forma. Eu acho que não vai rolar dessa forma. Eu acho que já é um conflito entre a OTAN e a Rússia. Eu falei ontem, vou repetir, onde os lados estão usando armamento cada vez mais letal, mais destrutivo e mais sofisticado. E o risco de que isso saia de controle é muito grande e é efetivo. Eu temo que essa missão que foi enviada... Pode ser que eu esteja errado. Tomara que eu esteja errado. Mas é possível que digam que há problema de segurança para essa missão chegar à Zaporizia e que daí as coisas possam degenerar a partir do fato de que digam que não foi possível que essa missão tivesse alcançado